Música 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 Olá, o curativo Na barriga Na verdade, na verdade Acabei de dizer que a barriga foi embaixo do mamilo É, foi na última costela É, foi na última costela Foi na última costela Música Música Tem gente em cima do prédio lá, hein Música 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 Prazer prazer! Prazer prazer! Prazer prazer! A gente se der! A gente se der! Ai, na faca não! Porra, velho. De novo, cara. Eu acho que é algum problema do servidor, cara. Eu mando o aviãozinho, a hora que acabou o aviãozinho, buga. Eu tô, tipo, dentro do chão. Ah, viramos, hein? Viramos, hein? Viramos? Queima a sair na foto aí, ó. Caralho. Viramos? 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 Não pegue. O que é isso? O que é isso? I've got eyes on an enemy soldier! 1º Episódio, volta para a A.A. Agora eu vou lá buscar o inseto. 1º Episódio, volta para a A.A. Opa, achei um aqui, é Org. É Org. Ah, meu Deus. Olha o filho da puta. Olha o filho da puta. Olha o filho da minha. Pera aí, o inseto subiu outro Mavi, cara. Onde ele está? Vou caçar ele agora. Aqui, o Giovanni. Calma, pivão, ele está escapando. Aqui, o Giovanni, Giovanni. Deixa eu ver, ah não, é o Mavi dele. Filme, onde eu matei o inseto lá, Colocou o C4, viu? Beleza. Vamos no Marquinha. Ainda vi um espota aí no Mavi, eu matei todo o bombeiro, velho. Olha o aviãozinho. Tem deixado o objetivo da Calma. Você conseguiuzie um foda-lizinho. Bravo! Ope. Pera aí no Mavi. O localmente, gente. Aposahí um infamira. Justiça oznato. Abagate bувати, velho. Opa! Uma boa noite pra você e até lá